e assessoria jurídica contratada com indicativo de não prestação do serviço. Então, apesar do grupo investigado não estar no governo, ainda havia contratos vigentes que geravam pagamentos de valores. Em relação à estação que houve o acordo com a Protec, qual estação seria que houve essa negociação? É uma estação, teoricamente, construída no município de Dourados, uma estação de tratamento de esgoto, teoricamente, construída no município de Dourados, que há as evidências e investigações que indicam que sequer foi construída, sequer existiu, até porque a Águia do Guarulva detém a concessão do município de Campo Grande só, não o de Dourados, que é a concessão da Senesul, dentre outras evidências e depoimentos e oritivas que indicam que a estação sequer existiu. Não existe, então. Não existe. Obrigado. Delegado, existe algum pedido de proteção do Ivanildo, da Polícia Federal, para ele ter feito o acordo de delação? Alguma cláusula específica desse acordo, que o senhor possa detalhar? O acordo tem diversas formas, e todas elas estão sendo cumpridas pela Polícia Federal, e até o momento para o senhor Ivanildo. Qualquer quebra do acordo implica na doação, da delação. Nesse momento não tem um pedido dele de proteção, mas a Polícia Federal tem um programa de proteção a testemunhas, que se entender que seja necessário entrar, a gente aciona os meios cabíveis. São 160 milhões bloqueados no total, ou são na fase? Não, os 160 milhões é o seguinte. É dessa fase, e assim, é o patrimônio até 160 milhões de várias pessoas físicas e empresas. não quer dizer que tem 160 milhões, só vai ser bloqueado. É até esse valor. Mas é só nessa fase. Só nessa fase. Na fase de maio, tem um valor total que já foi... Com certeza, faça de... Faça de que já foi bloqueado. Ou foi solicitado... Ah, solicitado. É, porque é assim, não acharam. Se não acharam, fez um paciente bloqueado. Onde é que você? Tudo bem? 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 Tudo bem. Obrigado.